Gente, a festa estava muito bombada de famosos! Que mau humor é esse? Mau humor, mãe? A parada é a seguinte. Eu fiz uma permuta com essas próteses, tá, de silicone. Em contrapartida, eu prometi ao doutor que eu ia fazer umas selfies, tá, na festa lá que teve no quiosque de Ferdinando, com os famosos segurando os meus peitos, com a hashtag respeito. Então, Jéssica, tenta entender o lado dele. Que lado, mãe? O cara é redondo. Claro. Não, não, não. Não, não não. Não.